Vamos falar sobre o mundo da bola, o Celso Kinder tem muita informação para atualizar para você, amigo torcedor que acompanha esporte, basquetebol, todos os detalhes. 7h27, Quindão. Boa noite mais uma vez, Samuel Cintra, a gente traz imagens do César e Franca Basquetebol que jogou nesse final de semana e venceu. O time está jogando nesse exato momento pela terceira rodada do nosso NBB, Novo Basquete Brasil, o jogo é em Minas e o jogo está 32x32, por enquanto lá. Mas, no final de semana, o César e Franca foi a Rio Claro e venceu a equipe da casa por 93x79. Esse foi o segundo jogo, segunda vitória do César e Franca no ginásio Felipe Caram. O time do Rio Claro começou melhor, conseguiu fechar o primeiro quarto na frente do César e Franca Basquetebol por dois pontos de diferença, 25x23. E depois, no segundo quarto, conseguiu também imprimir aí uma diferença maior de pontos, com o César e Franca se recuperando e fechando o primeiro tempo por um ponto de diferença, 44x43. Depois, inclusive, de chegar a ficar 12 pontos atrás no placar. Uma grande reação do time no segundo quarto. Mas aí, Samuel Cintra, veio o famoso terceiro quarto do César e Franca Basquetebol, que foi evidente. E é uma marca registrada no Campeonato Brasileiro do ano passado, o NBB, quando a equipe foi campeã. Um terceiro quarto impecável. Jorginho liderou a equipe, fazendo desse intervalo, 12 pontos. E pegando ainda quatro rebotes, fazendo o placar de 73 a 58. Em questão de sete minutos, o César e Franca conseguiu fazer 26 pontos. Aí, no quarto quarto, foi só administrar algumas reservas e a meninada na quadra. O time do Rio Claro expulsou uma reaçãozinha, mas o César e Franca, com as bolas de três pontos, controlou. E assim, manteve a dianteira do placar, consolidando mais uma vitória. A segunda no NBB desse ano, vencendo, portanto, a equipe de Rio Claro, 93 a 79. Equipe comandada pelo nosso querido amigo Fernando Pena, que jogou aqui no basquete, francando. Né, Samuel? Pois é, bacana. Boa sorte. E confirma o placar aí, nesse momento, César está jogando contra o Minas. Mais um duelo de grandes rivais no basquetebol. E o resultado, quem não? 34 para o Minas, 33 para a Franca. Por enquanto, jogo muito equilibrado lá nas Minas Gerais. E vamos torcer para vencer. Minas, que tem uma grande equipe, apesar de ter passado por algumas perdas de jogadores, contratações novas, mas é uma equipe muito afiada e começou mal, perdendo as duas primeiras partidas, mas se recuperou no terceiro jogo contra a equipe de Bauru e hoje está fazendo o seu quarto jogo, já a quarta rodada, para a equipe do Minas, procurando crescer e subir na tabela do NBB 2022-2023. Samuel Alcino.